Próxima parada, estação, estação, entrevista. Faz tempo que a gente não fala sobre desaparecidos. A gente comenta as pessoas que desaparecem, mas se fizermos um levantamento, como assim fez a Morgana Fernandes, que é a nossa produtora, Santa Catarina tem cerca de 3 mil casos por ano de desaparecimentos. Por isso, nós conversamos agora com o comandante do SOS Desaparecidos, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Capitão Ricardo Silva de Souza. Capitão, boa tarde, tudo bem com o senhor? Agora, senhor, Capitão, por favor. Oi, pois não, estou ouvindo. Agora sim, é que a gente não estava ouvindo o senhor, então pode repetir, então. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde mais uma vez. E, caros ouvintes, é um prazer muito grande e uma satisfação poder falar com vocês desse importante tema, que é o desaparecido. E como que está hoje o trabalho, em meio à pandemia, na busca de pessoas que foram registradas como desaparecidas? O SOS Desaparecidos, ele é um programa que foi criado em 2012 pela Polícia Militar de Santa Catarina, e ele tem esse suporte, né, para as famílias, principalmente, na busca dos desaparecidos. A gente fisicamente fica no Terminal Rita Maria, aqui em Florianópolis, Entretanto, a gente dá suporte em todo o estado, inclusive para outros estados, né, e inclusive no exterior. Devido à pandemia, a gente não está funcionando no terminal presencialmente, mas a equipe segue trabalhando nas suas casas e dando o suporte às equipes da Polícia Militar e também da Polícia Civil, para localizar aí os desaparecidos que acabam surgindo nesse meio tempo, mesmo na pandemia. Então, os trabalhos do SOS Desaparecidos, de investigação, de busca pelos desaparecidos no estado, no Brasil, e até mesmo no exterior, como eu falei, seguem e a gente está à disposição da sociedade. Comandante, a gente sabe que durante a pandemia, né, tivemos essa alteração no serviço, como você mesmo citou, mas a questão do número de desaparecidos, teve alguma alteração durante a pandemia? Nós temos esses dados da média de cerca de 3 mil casos por ano no estado, mas a gente também tem alguma coisa de média por dia? Sim. Comparando ao ano passado, houve uma redução significativa de dados de desaparecidos este ano, até alguns meses variou aí para mais da metade em relação dos registros que a gente tinha no ano passado, né, por exemplo, vamos pegar o período da pandemia mesmo, né, a gente teve em abril do ano passado 55 desaparecidos, e este ano só 10 casos desaparecidos. A média este ano está sendo aí, não chega a um caso por dia, meio caso mais ou menos por dia, dependendo do mês. Então, houve sim uma diminuição, as pessoas, a gente não sabe por que razão, né, mas principalmente no período de janeiro, fevereiro, dezembro, dezembro ali, acaba tendo um certo aumento, porque muitos vêm para o litoral em busca de emprego e acabam, ou não se dão bem já para a família, não dão qualquer justificativa pelo desaparecimento e acabam vindo para o litoral e desaparecem sem, como eu falei, dar qualquer razão para a família que fica desesperada, né. Então, este ano houve sim uma redução significativa de desaparecidos, entretanto, a equipe e a própria Polícia Civil também, ela vem fazendo um bom trabalho, né, só, por exemplo, né, no último mês, nós tivemos aí 10 casos, 11 casos de encontrados. Então, podem ver que a gente segue ainda fazendo esse trabalho e é muito um trabalho minucioso, né, a gente faz uma busca através de rede social, né, de nossos sistemas, de registros, né, de próprio contato com família, com amigos, que fazem preencher esse verdadeiro quebra-cabeças que é o desaparecido, porque, como geralmente deixa poucos vertígios, mas acaba deixando, a gente consegue, então, muitas vezes ter sucesso na localização. A gente sabe que no site da Polícia Militar, o pm.sc.gov.br, tem uma aba do SOS Desaparecidos, né, com a foto e as informações sobre essas pessoas. Mas, capitão, quando que uma pessoa é considerada desaparecida e quando se deve acionar a Polícia Militar? É, tem muitas pessoas que pensam que precisa esperar 24 horas, né, isso é um mito, não precisa esperar o tempo. Amigo, isso, e esse amigo entra em contato, ou mesmo a própria família entra em contato para ver se a pessoa foi lá e ele não foi, e não atende celular, por exemplo, né. Então, isso já dá um indicativo que algo aconteceu, né, então, a partir desse momento que suspeitou, que ele saiu da rotina, que estava acostumado, já dá para fazer o registro, né, primeiro o boletim de ocorrência, e aí ir no nosso site, o site da PM, ir lá no link do SOS Desaparecidos, para registrar, e aí a gente faz o cartaz, né, e aí divulga para a imprensa e para a sociedade para ver se alguém avistou essa pessoa. Então, a partir do momento que desconfiou, tem que fazer o registro, né, não pode demorar muito, porque é importantíssimo esse lapso temporal, não pode deixar passar muito tempo, porque senão ele pode já ir para uma outra cidade, até mesmo para outro estado, e se tratando de criança e adolescente e idosos, a gente dá uma atenção maior ainda, né, porque são pessoas que necessitam de uma atenção maior, e a própria lei diz que as autoridades devem, no caso de desaparecimento, dar prioridade a esses casos. E, capitão, qual é a incidência de idade, então, o que mais tem registro de desaparecidos? São crianças, jovens, adultos, idosos? São jovens, adultos, geralmente, né, a faixa etária, aí, vinte e poucos anos de idade, varia muito, um pouco que a gente vê, né, as razões que levam uma pessoa a desaparecer, muitos têm problemas psicológicos, muitos têm problemas de depressão, alguns problemas com drogas, outros não têm qualquer relação com drogas, ou mesmo com, a princípio, né, com problemas relacionados à mente, alguma doença mental, então varia muito, mas são geralmente jovens, adultos, homens, algumas mulheres, mas a maioria homens. E, capitão, o que a gente pode fazer quando encontrar alguém que, supostamente, estava desaparecido, e como contribuir, aí, com a questão das buscas por essas pessoas? É, se acabar localizando alguém que suspeita ser algum desaparecido, que tenha visto em algum dos nossos cartazes, ou mesmo de alguma instituição, ou outra, ligue para o 190, imediatamente, né, a guarnição vai até o local, vai tentar verificar se realmente é aquela pessoa, o que ela está fazendo ali, e aí a gente, a Polícia Militar acaba tomando as medidas cabíveis ao caso, né, acionar a Conselho Estelar, a Conselho de Criança e Adolescente, a própria assistência social do município, e acionar também a família do desaparecido. Então, verificou que suspeita de algum desaparecido, tem que ligar imediatamente para o 190, para a gente poder tomar as atitudes cabíveis ao caso. E a própria guarnição, independente de onde for, em qualquer município do estado de Santa Catarina, eles entram, eles podem entrar em contato com a gente aqui em Florianópolis, que é uma equipe, volto a dizer, estadual, e a sua abrangência em todo o estado de Santa Catarina, mas também dando suporte nacional e também um suporte para alguns casos que, porventura, venham do exterior. Comandante do SOS Desaparecidos, Capitão Ricardo Silva de Souza, Obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, a equipe do SOS Desaparecidos da Príncipe Mercado de Santa Catarina, fica muito lisonjeada com oportunidade, e a gente se coloca aí à disposição de todos, e destacando que é um problema social, e a gente precisa, sim, cada cidadão, fazer sua parte para que menos casos tenhamos no nosso país, que realmente é um número assustador por anos, aproximadamente 200 mil pessoas desaparecem no nosso país, e a gente precisa realmente unir forças para que esses números baixem cada vez mais. Muito obrigado. Você está no Estação Notícia.